Olá, sou Fabrício Perins, sócio da UDG Investimentos, e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o múltiplo que muitos investidores usam quando tomam decisão sobre posicionamento ou não em uma ativa, em uma empresa, que é o múltiplo preço-lucro, ou PL. E aqui já um detalhe, é P barra L, preço barra lucro. Somente PL pode parecer patrimônio líquido. Então, preço-lucro nada mais é do que quanto uma empresa vale em relação ao lucro que ela entregou nos últimos 12 meses. E essa conta pode ser feita com valores absolutos, valor da ação, valor da empresa, ou preço da empresa, que é o número de ações que essa empresa tem vezes a cotação atual, dá o valor, o preço dessa empresa, o quanto ela vale, dividido pelo lucro dos últimos 12 meses, ou essa conta pode ser feita por ação. Basta dividir quanto essa empresa vale pelo número de ações que ela tem, a gente acha o preço por ação, e dividido por lucro por ação, que também, lucro dos últimos 12 meses, dividido por número de ações que essa empresa possui. E para que os investidores usam esse preço-lucro? Esse múltiplo é avaliado para entendermos o quanto a empresa está sendo negociada em relação ao lucro que ela entrega. Então, quando se tem uma empresa, por exemplo, que vale 1 bilhão de reais, e ela teve um lucro nos últimos 12 meses de 100 milhões de reais, 1 bi sobre 100 milhões, 10 vezes lucro. Então, preço-lucro dessa empresa, 10. Para que os investidores tanto utilizam esse indicador? Para avaliar, teoricamente, em quanto tempo eles teriam retorno do seu capital em relação ao lucro que essa empresa entrega. Nesse caso, se a empresa vale 1 bi e dá 100 milhões de lucro nos últimos 12 meses, e o preço-lucro PL é 10, teoricamente, esse investidor demoraria 10 anos para ter esse retorno sobre o capital investido. Mas a gente sabe que os lucros mudam, o preço, o valor das ações mudam, então, muito cuidado com essa avaliação. Nenhum múltiplo pode ser visto de forma individualizada, porque existe um dinamismo por trás de preço dessa ação, lucro dessa ação. Então, ela nunca pode ser vista de forma individual. Tomamos um exemplo aqui de algum outro múltiplo que possa interferir nesse tipo de análise. Quando nós olhamos, por exemplo, quanto que uma empresa distribui de lucros, qual que é o payout de uma empresa. Ou seja, se essa empresa teve 100 milhões de reais em lucros, como nós demos o exemplo, e ela distribui 30 milhões de reais desse lucro para os acionistas, a gente diz que o payout dessa empresa é de 30%. E o que eu quero dizer aqui? O que isso interfere na relação PL de uma empresa, preço-lucro de uma empresa? Se uma empresa está distribuindo muito lucro, um bom percentual do lucro está sendo distribuído por essa empresa, ela não tem tanta perspectiva de crescimento, senão ela reteria lucros para continuar investindo na empresa, buscando o crescimento. Muito na prática isso se vê, quanto mais payout uma empresa faz, quanto mais pagamento de dividendos uma empresa faz, menos ela tem perspectiva de crescimento. E quanto menos payout, menos dividendos ela paga, maiores são as perspectivas de crescimento dessa empresa. E onde então o payout conversa com a relação PL? Se nós temos uma empresa que está com baixo payout, está distribuindo poucos lucros porque ela está em processo de crescimento, o próprio mercado antecipa esse fato. E essa empresa passa a ser muitas vezes negociada de uma forma massiva, mais expressiva. As famosas bolhas muitas vezes, o efeito manada, tem muito investidor tentando se antecipar ao fato de que essa empresa pode se valorizar. Nesse momento de alta demanda por esse ativo, o preço dessa ação vai subir, o lucro continua o mesmo porque ela ainda não entregou esse lucro, é uma perspectiva de crescimento, é uma tendência de crescimento. Então a relação PL dessa empresa fica muito alta. Preço dessa ação está muito caro, está muito valorizado em relação ao lucro ainda que pode ser estável. Então a relação PL fica alta, se o investidor vê apenas essa relação, ele analisando esse múltiplo entende que demorariam vários anos para que ele tivesse o investimento de volta e pode ser que ache que não é uma boa oportunidade de fazer posição nessa empresa. Empresas em crescimento possuem um PL relativamente alto. Outro detalhe que faz com que o PL de uma empresa seja alto são empresas de menor risco, empresas que já estão consolidadas no mercado, que possuem um share de mercado muito grande, elas teoricamente possuem menos risco de mercado e por isso também os seus PLs são negociados em múltiplos maiores. Então o que o investidor está buscando? Empresas que pontualmente possam estar com essa relação preço-lucro baixa por um momento pontual do mercado, por alguma situação pontual que fez com que a cotação dessa empresa, desse ativo, diminuísse. Tem o mesmo número de ações, mas o preço da ação caiu, temos um preço de empresa menor com o mesmo lucro. Então a relação PL fica também menor. Muito cuidado com a avaliação de apenas um múltiplo para tomar decisão de posicionamento de empresas. Sempre devem ser avaliados outros múltiplos, nós vamos falar a respeito em outras situações. Então o que o investidor está buscando? Avaliar empresas que possuem um PL, um preço-lucro menor, porque eles teoricamente têm uma tendência de retorno de investimento mais rápido em relação ao lucro que essa empresa está entregando, a relação a quanto que ela vale naquele momento, e empresas em crescimento possuem PL maior, empresas mais sólidas, mais share de mercado na área de atuação, menos risco, possuem também uma relação PL maior e mais uma vez, o importante é que nunca seja avaliado apenas o múltiplo. Temos que avaliar diversos múltiplos, entender a empresa como um todo, nós vamos trazer outras situações aqui, outros múltiplos para que a gente consiga clarear essa situação, para que você investidor consiga cada vez mais ter melhores entendimentos do posicionamento que você faz no mercado de ações, naquilo que trará mais retorno para os seus investimentos. Com alguma dúvida, coloque aqui o seu questionamento, o que você não entendeu, o que não ficou claro, nós iremos trazer outros múltiplos para que isso fique mais dinâmico, essa avaliação mais palpável para que você entenda todos esses detalhes. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que possa se interessar sobre o assunto, que gosta do mercado acionário, que tem mais interesse sobre análises fundamentalistas, sobre múltiplos de empresas. A nossa intenção é sempre levar a você informações relevantes, que façam sentido. estamos aqui como assessores para auxiliá-lo em tomadas de decisões cada vez mais assertivas para que os seus investimentos se tornem mais rentáveis. Um grande abraço, até a próxima!